E aí Jorge, tudo bem? Pronto pra atividade? Hoje nós vamos fazer uma atividade, dá oi pra galera lá Jorge, nós vamos fazer uma atividade muito legal que envolve bolinha e disco, e o Jorge vai escolher uma cor de bolinha e vai levar com o seu pé até o disco. Ele já completou algumas bolinhas aqui, como vocês estão vendo, e essa é uma atividade legal porque trabalha força, agilidade, membro superior, membro inferior, trabalha foco, equilíbrio, vamos lá Jorge, um, dois, três, e pega a bolinha Jorge e coloca lá na cor, já! Vai pegar a bolinha! Amarela, foi! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos, vamos! Ah, Jesus, vamos lá, e agora? Não, ó! Jorge, mostra pro pessoal o que você aprendeu hoje na atividade, pegando com o pé, pega com o pé a bolinha, isso, e agora você vai levar onde essa bolinha? Vai lá, mostra pro pessoal como que se faz, um, dois, três, e já! Bolinha! Bolinha azul na atividade, foi Jorge, já! Ai, cuidado, bolinha, cuidado, cuidado! Ai! Equilibrou e fico!